Beleza pessoal, pois é galera, tamo aqui de volta em Resident Evil 5 Na nossa série que a gente só pode estar utilizando snipers E galera, tamo se aproximando do final do game, cara Sabe o que comprova isso? O que a gente vai enfrentar agora A gente tá provavelmente na parte mais legal do jogo, na minha opinião, tá? Deixa eu vender todos aqui com o teclado, porque meu RB tá estragado, como vocês já sabem Mas então galera, nessa parte a gente pode deixar essas minas aqui, tá? A gente pode dar um upgrade na capacidade dessa sniper Que a gente só tá usando basicamente pra conseguir munição mesmo, né? Essa aqui já tá toda tunada, né? Não, tem reload speed pra tunar ainda Scope já tá todo tunado, já é semi-alto, beleza? Então a gente só vai tunar mais isso aqui, 5 mil pratos que a gente precisa E vai tá tudo ok Galera, essa parte é muito massa, tá? E essa parte é por tempo, tá? A gente vai enfrentar agora uns... Eu não vou falar, vocês vão ver, cara Cara, cara, vocês vão olhar no olho dele Sabe por quê? Porque sim, cara Porque ele é foda, não tem como não olhar no olho dele Olha só Não é essa mulher aí, não Ai meu Deus Ai meu Deus Galera, é o seguinte Essa parte aqui é por tempo, beleza? Ou seja, vem aqui, ó Investiga Ô filho da puta, sai, pode atirar Quando tu for ali investigar Your future hinges upon this fight Your future hinges upon this fight Ai, 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 vou morrer aqui Eu já me fudi, já me fudi, tomei no rabo, tomei na bunda Ai E ai, a Sheva nos fala que nós nos deveríamos Nós nos deveríamos, não Nós deveríamos nos esconder, tá? Por quê? Essa parte é por tempo, como eu já falei, né? A There You Are, meu pênis guarda-chuva Seu palhaço Hã? Aqui tem esses itens Tá? Pode ir pegando Mas ali tinha flash Flash é bom, peraí Pegar o flash, cara Tranquilo Vamos pegar a ervinha vermelha aqui A Sheva disse Eu cuido do Adil Ó, aqui vai ter uma Uma joiazinha, tá? Fica ligado Fica ligado no bagulho, mano Tá atirando? Aí vocês podem vir aqui, ó Pelo menos a gente tem uma parceira burra, entendeu? Sheva! O found, velho Ele achou a gente, Sheva Até burra ou até o quê? Hã? Eu quero saber Rápido, 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 rápido Meu Deus do céu Ele vai ver Se bem que aqui, ó Vai ter algumas joias E essa arma aqui Deixa eu correr Acho que ele não me viu O que a gente vai ter que fazer, galera? A gente vai chegar por trás dele, entendeu? E tomar Chamar a Sheva Porque ela vai fazer burrada, entendeu? Ela gosta de fazer burrada Eu can't hide forever Então, estão vendo que ele tá virado pro outro lado Possivelmente ele vire pro outro Não, tá indo pra lá mesmo Tá voltando como se fosse, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar por trás dele, olha só Bem maroto, bem delícia mesmo Chega aqui Erro, 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 erro There you are A Sheva já tá tomando dano Vem pra cá, Sheva Não faz burrada, não Deixa eu pegar essa outra sniper aqui Que é um pouquinho mais eficiente Eu acho que ela Eu tenho que comparar potências Mas eu não sei, não Agora a gente pode chegar aqui pro outro lado Podem ver que o burrão O trouxão O babaca Fugiu Eu acho que não é bem ele o burrão O trouxão babaca Caralho Se tu não ouviu isso Tu tem um probleminha, cara Acho que esse teu óculos Tá tapando teu ouvido, mano Galera, mais um pouquinho A gente vai poder dar uma porrada nele Puta merda Eca, FPS Mas então, é bom fazer isso Porque daí a Jall Ela fica imobilizada Pra um bom tempo, tá? Ela imobilizada Quer dizer, ela não está Estando imobilizada Ela vai ficar incomodando pra caramba Você não tem ideia Porque ela fica atirando com aquela TMP dela TMP não, cara Meu Deus, velho Eu fico gravando a série com o de menor Aí ela fica chamando todas as metralhadoras do mundo de TMP E eu também pego essa mania Dead War Dead War é meu pênis, seu palhaço Ai, meu Deus Dead War tá aqui, ó Vamos pegar aqui de novo, ó Acho que dá, ó Deixa eu ver Não é? Não Tu é burro? Não, cara Tu é burrão, mano Ô, cara Aê Cheva, cheva Cheva rápido Cadê a Cheva? Cheva Tu é burra, Cheva Ô, Cheva Cheva Meu Deus Dificuldade, cara Só dá um suplexinho aí Maroto Fica eles fazendo Ô, nunca vi, mano Eu acho que eu posso, hein, cara Quer dizer Forever não Mas só vai ficar aqui sete minutos Fazendo o que aqui, mano Ó Vocês viram que ele foi afetadinho ali, né O que que tu faz? Tu faz isso aqui, ó Puta merda Cara, eu sabia isso de cor, velho Cheva, cheva, cheva Obrigado Muito obrigado Caiu o óculos dele De ter uma conquista Ah, aqui atrás tem erva Não esqueçam disso Cheva, cheva, cheva Ela não serve pra nada Que que essa praga tá aqui, sério Por quê? Cheva, vem logo Ah, eu também fui meio burro agora Tenho que admitir Esse Wesker tá meio pataço, né, mano Meu Deus, cara Puta merda Essa gostosa vem pra cá já Meu Deus do céu, mano Usei ervinha ali só pra pá, né E vamos ver se eu consigo acertar O Wesker Ah, não dá Aqui não vai dar Tem que fugir daqui Ah, aqui tem mais uma joia Aqui onde eu vou Aqui no canto, ó Se não me engano É nesses barris aí, né Barril não é, né É um vaso Mas tranquilo Aqui, ó Sabia? Não tô ficando doido Passa a boca, ô Passa a boca Se o cabelo lambido de merda Hã? Ah, agora eu que fui burro, Cheva Mas tem que falar assim, ó Come on, come on Entendeu? Come on Aí eu vou Ela tinha óculos? Caiu alguma coisa dela ali, mano Mas tranquilo Vamos voltar pra cá Se eu não me engano São sete minutos Já falei isso, não? São sete minutos, se eu não me engano Que a gente tem que ficar aqui Sem morrer, né Só isso Só não morrer É que nem o Executioner no começo A gente não tem que Porque o Wesker Ele tá com planos De acabar com o mundo Sei lá O que ele quer fazer com o mundo Mas Aliás Mas não, né Até por isso Ele tem que vazar daqui Ele não pode perder tempo Com dois otários Feitos nós Aqui, ó Deixei uma joia pra trás Quase, ó Vacilão Vacilão Uh, coisa linda Dinheiro, munição de sniper Cheva Forget it? Como é que é? O que tu acha que tu é? Tá crescendo as asinhas, é? Pena que não pode usar asas pra nada, né Galinha sabe Tô zoando, cara Tô zoando Não sou assim mal, não Ô You're merely for spinning Na só o que Tá aqui, ó Ele tá ali, ó Vamos pegar ele aqui, ó Pegar ele de jeito Como ele gosta São só três tiros Como vocês já perceberam Eu não lembrava disso, mas Enfim, né Quando vocês veem que o triângulozinho Tiver girando Que nem um maluco Quer dizer que ele tá indo embora, tá Mas ele ainda não tá, então Eu queria fazer aquele combinho pra vocês Cara, eu sabia que o de core, velho De core mesmo Sabia cada botãozinho, assim Eu nem precisava olhar De olho fechado eu conseguia passar aquilo Então passamos a parte do asker Porém Temos um novo desafio Carregar essa sniper Sim, esse era o desafio Mas além desse desafio A gente tem outro desafio Acabar com essa vagabite aí Joe, what are you doing? Não adianta eu ficar apertando X aqui Pega, pega Pega, pega Boa, Cheva Aqui O negócio é isso, tá ali A gente vai ficar umas duas horas aqui Talvez até adiante o vídeo Eu não sei Eu vou decidir isso ainda Tá Mas é que é isso aí mesmo Pô, já de novo? Tá isso mal, hein, cara Aí o Jill O Jill Genial, né O Chris vai ficar tentando convencer A Jill, ó De que ela está errada Ela está sendo É O que é? Ai Sorte que eu errei, cara É eu, Chris É eu, Chris Não me reconhece Beleza, já vamos puxar aqui de novo Cuidado que ela tem a TMP, tá Como diria eu de menor TMP Palhaçado isso aí Ai, foi mal Foi mal Machuquei, cara Ai Ô, já pedi desculpa Toma, só pra deixar de soltar Anda, Sheva 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 Ah, tá A Sheva, ela é esperta Porque a Sheva, ela atira, entendeu É que tu pode vir aqui no chão Olha só Ei, até o FPS caiu Ah, se eu fosse o Chris Eu não botava a mão aí não, cara Eu esqueci isso aí, mano Ah, velho Olha só Ele berrou Como se fosse levado o golpe Mas não levou Bizarro, né Mas beleza Aqui quando ela subir ali, ó Tenta ficar aqui embaixo Tá Por quê? Porque sim, tá Porque senão ela atira Ela tem TMP Já falei pra vocês Porra, velho Tu é grossa, ô Porra Nossa, eu botaria a mão Ai, meu Deus do céu, cara Eu não posso falar essas coisas aqui Eu tô no YouTube É Tem crianças me assistindo Deixa eu ver se consigo acertar aqui O bagulhinho dela E a Sheva deu um throw aí Porque ela roubou minha vez Eu queria apertar throw Beleza, vamos lá Tá quase saindo, galera Quanto mais fumacinha Mais Dessas Esses mal contatos Ai, velho Ah, acertei Cagada Desses mal contatos Melhor, tá Vamos usar uma ervinha Aqui nessa Otária que fez o FPS cair Ela subiu ali, ó Vale nada Vale nada Tranquilo Aqui era pra ter itens Eu tô ficando doido É isso ou eu já quebrei? Não faça isso, Jill Não faça isso, Jill Pronto Ela já se machucou sozinha E eu posso Dar um throw nela E tirar esse bagulho aqui Ai Eu tenho que desviar no final Agora Senão eu perco vida, cara Irru Tranquilaço Foi tranquilaço Jill, vem cá Sente uma dorzinha aí Vai dar uma Ai, ai, ai Cara, esse golpe é muito ninja Vocês já pararam de pensar nisso? Quantos anos de luta Vocês teriam que fazer Pra conseguir dar um golpe nesse? Ai, meu Deus Trouxe é Nossa, velho O Chris é muito boca mole, velho Meu, se fosse eu, mano Pronto, acho que agora Não falta muito Aí Tranquilo, galera Inclusive, é nessa parte aqui Que vai começar o Desperate Escape Uma DLC que lançou o Resident Evil 5 Eu não quero ver esse filminho Eu sou ordinário mesmo Uma DLC que lançou o Resident Evil 5 Que Joga com o Josh, né Josh Stone Aquele negão que jogou com a gente E É bem interessante, cara Recomendo que vocês joguem Quem não jogou ainda Que eu acho difícil, né Até as DLC das Resident Evil 5 São, tipo Muito Conhecidas, né Bom, tranquilo A gente fez um 5S Morremos duas vezes, né Porra, galera Morremos duas vezes Como é que vocês deixaram isso acontecer, mano Vender tudo Com o teclado Beleza E é o seguinte Vamos carregar aqui, ó A Sniper da Sheva Tá A gente vai deixar assim Sem tunar mais nada mesmo Que é só pra ela, né Só pra ficar ali mesmo Dando uns Sustinhos, imagine E vamos tunar essa Sniper No máximo Reload Speed Não é aquela coisa útil, né Assim Daquele jeito pra gente Mas Já quieto, né Vamos lá, galera Não vamos perder tempo não Vamos prosseguindo aqui Com o game Galera Tamo muito no final, cara Pô Cara Que irado, velho A série, tipo Dobrou de audiência A galera tá dando muito apoio Tô bem feliz Dobrou não, né Quadruplicou o bagulho já, mano É, tá Tipo, muito massa mesmo Que bom que a galera tá acompanhando Shit, it's huge Cala essa boca Não conversa comigo não Sai, sai Nem se mistura Nem me misturo Ó Galera Esse é o Ship Deck, tá Ship Deck é uma parte É um navio, tá A gente tá num navio E a gente tem muitos inimigos Que atiram E Tem armaduras, entendeu Armaduras Já viram a gente Tá Que a gente vai fazer Ah Não Ah, velho Ô, Sheva Tá ligado Tudo culpa dela, mano Mas, velho Tudo culpa dela Essa é a verdade sobre a vida Quem não sabia Cadê a Sheva Dá um golpe ali, Sheva Ah, não serve pra nada mesmo, né I can't right now I can't right now Me arrola, ô Sua folgada Quem tu acha que tu é, ô Galera Subir aqui serve Unicamente pra Ah Uma coisa Levar dano e ir embora Não, mentira Tem um problema da BSA Lá Lá na Já vou mostrar pra vocês Ô, Sheva Porra, cara Vocês viram que foi ela Que atirou no bicho Né Vocês viram, né Porra Tá gastando Muitão de sniper em zumbi, velho Pelo menos gasta direito, né Galera Agora que a galera subiu toda aqui Ai, velho Não vou mostrar em problema da BSA, não Tá Não é o foco do vídeo É isso aí Peguei um ovo podre Não tô nem aí, não E agora Vamos Enfrentar os totózinhos, tá Vamos ver os cachorrinhos Mas, claro que Como bons Bons ordinários que somos Vamos correr deles, né É de sniper? Não Pistola e Flash Granada de flash é bom E é bom, inclusive, pra carregar Me dar agilidade Vamos lá Tem mais itens aqui A gente tem que acumular um pouquinho mais de munição de sniper, cara A gente tá com pouquíssima Nossa, até o FPS caiu agora, velho O FPS concordou, mano Quando ele se manifesta é que ele concorda com o que eu tô falando, entendeu Se ele travou quando eu tava falando que tinha pouca munição Ele concordou que eu tenho que pegar mais, mano Nossa Like a boss Nossa, cara Eu tô No último vídeo eu falei badass Agora eu falei like a boss Eu tô tipo Retro, né, velho Meu Deus Handgun Ammo Que é munição de pistola A gente não precisa disso agora Vamos lá Aqui é só apertar esse botão mesmo Não tem muito mistério Tá Ali pra frente a gente vai ter um probleminha a mais com esses puzzles aí, beleza Aqui a gente precisa de uma chave Uma key card Que é um cartão, né Não é uma chave, é um cartão Dinheiro também é muito importante agora Já não só deu pra ouvir o barulho dessa retardada atirando no escudo É? Não, 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 não Perde tempo não Perde tempo não Tá me irritando já Galera, essa parte aqui vai ser um pouquinho complicado com a cheva Porque a cheva é... Como é que se diz? Como é que é o termo? Pô, fugiu da cabeça, cara Ah, é burra Ó, tá vendo por que ela é burra? Porque ela vai na frente e fica presa, entendeu? Galera, a gente vai ter que atirar ali, ó Só que daí vocês acertam Eu vou tentar dar uma circulada aqui Por que pá, né Ai, susto Achei que tinha escapado Beleza, aqui a gente pode passar A cheva tá meio que protegida Ah não, que burro que eu sou, cara Beleza Cara, essas snipers estão muito fortes, cara Tô feliz com isso É que tem um bicho que vai sair Ele vai virar um bicho especial, tá? Porra, que burro que eu sou, cara Ele vai virar um daqueles... Esqueci o nome do bicho, cara É esse aí mesmo Ó Isso aí era bom vocês dar um neckbreaker, tá? Mas por isso que o jogo deu tanta munição de flash pra gente, tá? Isso também a gente fazia isso aqui, ó Esse bicho é muito chato de matar Você não tem ideia, tá? É muito chato Eu acho que é um dos bichos mais chatos de matar no jogo Não por ser difícil, ó Porque ele é difícil de acertar mesmo, tá ligado? Ele só tem uma linguinha na perna, assim E é aquilo tudo que tu tem pra acertar Ai Tranquilo Agora que nós temos o keycard Vamos prosseguir Esse vídeo vai ser maiorzinho mesmo, como vocês gostam, tá? Então, obrigado Agradeça com like, tá? Se você quiser Aqui, só vamos dar um hook mesmo pra espantar ele E vamos subir Lá Em Cima Sim, eu falei bem devagar mesmo Pra vocês ficarem com a aflição De eu estar sendo redundante Cuidado com esse bicho aqui, mano Cuidado com esse bicho aqui O retardado foi mostrar a língua pra mim Fica na Fica na vontade aí De me acertar Palhaço Tu eu vou ter que matar Já vi, né? Peraí, peraí Deixa eu primeiro puxar a alavanca Salvar Entre aspas A cheva Porque isso aqui a gente só vai Tá tirando Ai, velho Vou te jogar um ovo podre Cadê tu? Errei Sorte tua, hein? Sorte tua Não, tu vai ficar fedendo Aqui não dá pra descer ainda, galera Por um único motivo Porque esse cara é vesgo e burro Entendeu? Poxa, uma égua Eu vou jogar um flash aqui Porque ele não tá com máscara, né? Então tá bem de boa pra Dar um headshot nesse Ordinário com a perna, né? Beleza Beleza, acho que agora já parou Parou, beleza Porque essa plataforma aqui Tava andando Vocês perceberam E quando ela estava andando Não era possível descer, tá? Vocês podem ver que Eu caí bem mais na frente, né? Eu tinha caminhado bem mais ali, né? É, justamente porque Caminhou o negócio Ai, que fofa Que fofa que tu é Ela falou que não vai embora Sem mim, cara Sem a gente, né? Porque nós somos o Chris Não sou eu que sou o Chris Nós somos o Chris Tranquilo, galera Aqui vai ter ervinha Coisa mais linda Ainda bem que eu joguei Aquele ovo podre fora, né? Venho aqui, ó Vai ter item também Não é munição de sniper Aqui não vai ter nada Lá no final tem É dinheiro Dinheiro Eu gosto de dinheiro Eu gosto de dinheiro Tranquilo Vamos ignorar a imaginada, né? Porque a gente tem que economizar munição Daqui a pouco vem um chefe do caralho, tá? De enfrentar Que é a... Ah, eu não vou dar spoiler, né? Eu não sou ordinário a esse ponto Mas a gente já conhece ela da história, tá? Então não seria surpresa pra vocês Come on, come on Cuidado com o gordo ali? Pô, mano Ela desceu já, cara Aí o que tem que fazer? Acho que a gente vai ter que matar essa galera, velho Porque a Cheva é burra, entendeu? Esse é o negócio Anda, anda Eeeeh Netbreaker Puta merda Como é que a gente vai matar esse gordo, cara? Acho que a Cheva se tocou, ó Só que fodeu aqui, entendeu? Aqui, ó A gente joga ela pra cima Só que ela não tem munição pra jogar Não tem mun... Puta merda Ela precisa de munição, vocês entenderam? E eu preciso de um parceiro pra me ajudar Puta que pariu Vamos descer ela ali de volta, ó Desce, Cheva Pronto Vem cá Por que que ela precisa de munição? Porque ela tem que atirar da mesma maneira que eu fiz, entendeu? Vamos matar esses gordos, vamos Vamos dar um... Ó Combo nele Vem, Cheva Ô, Cheva Ah, que bom Bem feito Tu mereceu isso aí, tá? Tu mereceu Agora o gordo morreu E a gente não fez o nosso combo Vai, 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 vai Agora tu consegue Tu consegue Boa Coisa mais linda, mano E eles deixam joias Então, às vezes, é até vantajoso No nosso caso, não Porque a gente tinha que guardar munição, né? Eu fui meio Babaca trouxa Mas tranquilo Agora que ela tem munição A gente tem Tem a possibilidade de subir aqui Tranquilo? Vamos lá Ela atira no nosso Ai, como eu queria não atirar no dela Mas tem que atirar, né, cara? Felizmente eu não tenho a pistola Então é meio Dói o coração, né, mano? Ué, eu vou usar uma ervinha aqui Mas primeiro eu vou me unir com a Cheva ali, tá? Eu vou Eu vou Não vou usar agora, não Vou usar na próxima parte Só cuida com os cachorros aqui, mano I can't right now Me arrola, sua folgada Vem, vem Eu tô falando sério, sim Ué É pra correr? Se bem que tu é burra e tal Eu entendo, mas Meu Deus, cara Quero essa jumenta Vou ter que matar a cachorrada, é isso? Boa, né? Deixa eu usar isso aqui Senão eu vou me fuder, né? Vamos lá buscar essa jumenta Que não sabe Não sabe de nada Dos paranauê do jogo Vamos por aqui, ó Carregar manual mesmo Que a gente Como é que se diz? Ordinário, isso mesmo Tá? Vamos trocar pra essa sniper aqui Que é a mais bonita Cadê ela? Cheva Cara, se ela descer Eu vou dar um tiro nela Eu juro Ela desceu, cara Tu acha que munição é de graça ou só jumenta? Porra Cara, ela desceu, gente Eu gastei quatro balas a mais Não, não tô acreditando nisso, cara Meu Deus do céu Beleza, vamos lá Porra, finalmente ela falou Ok, só faça a can't be serious Nossa, eu ia ficar puto Mas então, galera Aqui não precisa matar Que a gente vai prosseguir pra próxima parte já Se achar, vai colaborar Claro, né? Tranquilaço Beleza Beleza Vamos ver que parte agora Também Tô meio esquecido Beleza Essa parte eu tô ligado Bom, tem umas ervinhas aqui Puta, peguei munição de sniper Sniper não De... De metralhadora Tá, vamos lá Caçando os itens Não tem nada aqui Podemos prosseguir então Né, Sheva? Né, que nós podemos prosseguir? A gente vai descer a escada pra caramba, mano É uma escada infinita quase Não exatamente agora Daqui a pouco Tá ligado? Não, tranquilo Vamos ver quanto dinheiro a gente tem, mano Onze mil Onze... Ai, velho Think Spartan era o caralho Devolve Não gosto de ti? Não gosto? Só da tua bunda Da tua bunda eu gosto bastante Tranquilo Aqui a gente vai descer a escada pra caralho Tá, galera Aqui tem a Stryker Stryker não é o nome dessa Jailbreaker, né Stryker é no R4 Meu Deus Tô pegando a mania do DM De falar Chamar todas as armas do R5 de recondando Vai lá Esqueci como se fala Vem, vem, vem Pede tempo não, mulher Tranquilo E olha só Checkpoint Ali tem o emblema Cês já viram Tranquilo Ervinha Pega aí, chefe Pega aí que eu já tô feliz Tá? Olha o que que tem aqui Eba Tamo com 21 Mas tem que carregar, né Então a gente tá com um pouquinho menos Mas temos Aqui tem mais um Sniper Tá? Essa parte é Sniper requisitada Cês devem imaginar, né É, doidão Inclusive essa parte é bem chata, mano O que a gente vai fazer é o seguinte Corre! É isso, entendeu? Momento, corre pra caralho Vamos lá Aí toca o alarme E vem o zumbi A rodo E a cheva se fode, entendeu? Porque é normal Ela sempre faz isso Tranquilo? Vamos correr aqui Cuidado com os caras atiram, mano Eles são tipo Sai É difícil passar aqui Sem tomar muito dano Meu Deus Ela tá Tipo, sabe quando ela responde E aparece o sonzinho do rádio? Então Ela tá longe, mano Cuidado aqui, ó Que esse carinha que vai aparecer Ele cresce aquela Como é que diz? Cadê a cheva, mano? Ela tá aí, tá perto Gostei de ver, mano Coisa mais linda, cheva E aqui a gente vai enfrentar o JJ, galera Ô filha da égua Ô seu demônio Beleza, vamos lá já Daqui a gente vai ter que matar a galera toda Por quê? Porque o JJ é chato, velho Ele é uma praga Aí, aí, pega aí, pega aí Pega, pega Meu Deus do céu E aí a galera vai começar a vir de lá, entendeu? Então a gente vai ter que matar eles Que não tem jeito Aí tem o camper ali em cima, ó Ah, tu campera, né? Beleza Ali, ó Já botou a cabecinha ali, ó Ô cheva Fez eu gastar bala Por que que não atirasse antes? Cheva deu um headshot, tá ligado? Ela tá séria Eu tô errado Eu tô errado Bom, galera Agora sim a gente vai Prosseguir Olha quem tá aí Ah, doidão Vamos fazer o seguinte Vamos jogar uma granadinha Que nem ele jogou na gente Vamos lá E vamos dar Sai, sai! Pronto O golpe que tu dá nele É sempre especial, tá? Independente de Ai, cai Independente do combo Que tu vai fazer, entendeu? Só atirem na perna Pra chegar perto nele E dar o especial mesmo, entendeu? Esse é o segredo dele Tranquilo Vamos lá Vamos se escondendo aqui Aos poucos Deixa eu atirar na cara dele Pra dar um especial diferente Só tem que acertar, né? Olha que burrão que ele é Pronto Agora era um especial diferente, ó Ah, cara Bugou Malzer é isso, hein? Muito mal isso Ele tá sem chapéu Pronto Sai, Cheval Sai, sai, sai Que mal Pronto Agora tem que dar, mano Pronto Esse aqui é um pouquinho Mais forte Eu acho Por isso que ele Acaba sendo mais Difícil, né? Tem que ser mais rápido Pra acertar ele Bom, a gente tá gastando Bastante munição Mas é obrigado Matar esse cara Porque ele tá com o cartão Que nos pertence, entendeu? Tu vai me desculpar, cara Mas tu foi muito burro agora Pronto Morreu A Cheval Se fudeu E isso foi divertido, né? Vocês não concordam comigo? Não, beleza Vamos pegar a granadinha aqui E é só vir ali no canto, ó Que vai ter o segundo cartão Que são de dois, né? Pô, que bom que vem mais munição E granada e flecha ainda Coisa mais linda Nessa parte tem muito daqueles Eu esqueci o nome Tipo o Sepalo mais fudido Aquele que fica cheio de casca, sabe? Então tem muito daqueles bichos Então é bom a gente Beleza É bom a gente ter flecha Vai Harry, cara Harry Agiliza isso Ordinária Beleza Aqui Esses dois caras de rocket Então a gente só tem que se esconder Puta que pariu Eu ainda levantei Eu não mereço viver Eu não mereço Eu merecia morrer Eu não ia ter me salvado não, hein? Vou te dizer isso Vou usar isso aqui Acabei de lembrar Que a gente deixou uma erva pra trás, tá? Beleza Vamos pegar aqui Ai, ai Tranquilaço Vamos lá Vamos tentar pegar aquele cara ali agora Dá Ai Nossa, que perigo Nossa, velho Para Puta que pariu Ainda bem que não tirou vida nenhuma, tá? Mas esses containers Eles vão quebrando com o tempo, tá? Galera, vamos fazer o seguinte Vamos tentar passar assim Tá ligado? Sem matar ninguém Essas aranhinhas aí, não Essas aranhinhas são do satã Satanás enviou Enviou-las Enviou-las Enviou-nas, né? É isso, né? Ah, eu sei, mano Eu estudei português, cara Aí, ó Só passou aqui, já era Enfia a bazuca na bunda agora Eu sou trouxa Cheva Tranquilo Elevador é sinônimo de saving Cês tão ligado nisso, né? Cês tão ligado nisso, né? E ó só Quem é esse cara aí? Não sei Foda-se Foda-se Não quer saber Rankin S Fim de capítulo 6 Barrão concluído, galera Galera, galera 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 Faltam Dois capítulos Dois míseros capítulos, tá? Dois chefes Dois míseros chefes Míseros não, né? Eu acho que são os mais fodidos do jogo São os personagens principais, né? Assim, os vilões Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado demais Esse vídeo foi bem grande, hein? Foi bem grande Me agradeçam Espero que vocês tenham gostado Vou pedir pra que você deixe um like Se você realmente gostou Um favorito Se possível E é isso aí Deixe seu comentário aí Que você tiver a acrescentar Muito obrigado, galera Valeu Falou Fim de capítulo 6